No ar Fórmula 404 eu sou Bruno Mota e eu sou Leandro Nassif e como é que começa o programa de televisão, como é que começa agora? Vamos começar? Boa noite, hein? Tá certo, é, tá certo o Bótis Cazói. O que? O programa no chão, canal livre? É. Depois dessa daí, meu filho, desentupiu, o canal tá todo livre mesmo. Tem outra coisa também. O que? Tu já viu esse programa? Ninguém viu esse programa na vida, ele pode fazer o que quiser, pra mostrar bundas, garrotar. Você não viu o que aconteceu depois? O que aconteceu depois foi ele? Desculpe, espirrei. Eu adoro esse vídeo que ele pede desculpa. Desculpa, espirrei. Parece que ela tá quase perfeita, né? Ninguém nunca fez essa comparação, comparação inédita. Põe os dois na tela aí pra gente ver. Quem é quem? Tô confuso. Duvido você saber quem é. Boa noite. Fazer um game. Boa noite. Miss Dubify ou Bótis Cazói? Boa noite. Agora uma coisa que o Bótis Cazói adora. Adora? Pobre? Ele ama pobre. Pobre, né? Por que que o pobre faz? O pobre é criativo, ele se diverte. Pobre é criativista. Festa de pobre. É muito mais animado que festa de rico. Nossa, animação. Tem umas coisas diferentes. Vai na praia com o pobre. É mais legal do que na praia com o rico. Porque o pobre leva farofa, leva frango, leva as malmitas prontas. O que mais que é legal? Piscina de pobre. Ah, piscina de pobre é maravilhoso. Piscina de pobre. Qualquer coisa pro pobre é piscina. Não precisa de cloro, esses negócios, limpeza da piscina. Pra quê? O que importa é diversão. Juntou ali, meio litro da água, piscina. Olha aí. Vem, vem. Vai de novo, vai de novo. Xô e esse. Vamo mais dois. Vamo mais dois. Eles vão pensar que é a gente mota, né? Que mota. Espera. Espera. A gente vai ficar com a mão dura assim pra cima. Vai. 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 Tá bom. Dá pra mim ficar cheio. Dá pra mim ficar cheio. Dá pra mim ficar cheio. Dá pra mim ficar cheio as mãos, ó. Bateram só os pecos. Ó. Que briminha. Pega de estufa na canela. Beleza. 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 Ah. Você viu? Que eles tomam todas as medidas, precauções e segurança? Que é qual? Mãozinha pra cima. Porque se a mão sumir... Já morreu. Leva o menino. Vambora. Leva não. Já foi. Sabe o povo que eu sempre falo que a infância deles era mais triste? Não. Eu jogava bola na rua. É. Não tem esse negócio de videogame, ficar na frente do computador o dia inteiro. Não. Jogava na rua. Eu já... Pra mim, o jogo da velha era no papel de pão. Isso. Jogava queimada. É. Rouba bandeira. Quando tinha bandeira. Quando não tinha, era flor de bandeira. Isso. Eu subia no pé da árvore. No pé da árvore. Esses meninos aí podem... Eu subia na árvore. Subia na árvore. É. Você não falou nenhum, sabe o que eu falei? Eu tô falando. Falei de rouba bandeira, queimada. Falei doido. Mas esse é rico. Rico? Queimada tem que ter bola. Que que é isso? Pega um bucho de boi, enche com... Um bucho de boi enche com, sei lá, algodão e joga. Com pano. Com algodão? É. Com folha. Rico, algodão. Não, algodão. É paina. Como é que chama aquilo? Como é que chama o quê? Paina, que você pega nas árvores assim. Ah não, aí é pobre demais. Paina? Paina. Acho que é paina. É bom algodão de pobre. É um algodão de pobre. Agora esses moleque aí ninguém supera não. Esse aí? Eu nadava num bueiro. Acabou. Nadava num bueiro, qualquer um é playboy. Qualquer um é playboy. Você nada e de presente você ganha o quê? Doença. Você ganha... E por que eles nadam? Porque eles têm companhia, a companhia das amigas deles. Porque a gente faz... Os meninos fazem coisas para poder impressionar as meninas, não é? Isso, é. E ali eles têm as amigas deles. Quais? Jardelã. Tem. E você pode... Qual é a outra? Você pode falar assim, esse passeio é uma bosta, né? E é bom nadar, fazer exercícios. Atividades físicas. Nós estamos sempre incentivando você. A gente é quase um bem estar, né? Claro. incentivando você a fazer o quê? A caminhar, correr, alimentação mais saudável. E a dica de hoje é sobre... Fazer esteira mais rápido. No mundo de hoje não precisa ser rápido. Rápido. Vai, faz um. Há duas, um. Há duas, uma! Não! É importante! Eu quero isso. Hã! Hã! O cara faz esses cinco segundos e eu levo quinze minutos para pegar esse tempo. A esteira que eu corro, se eu correr nessa velocidade, é perigoso ela pegar fogo, né? Aí eu tenho que malhar muito pra chegar. Olha, a minha esteira tem que malhar pra chegar aí. A esteira, se eu botar em 10km por hora, já sai fumaça. Essa aí sai fumaça do pezinho do cara, igual o desenho animagdo. Ó, o menino, o Ike Batista, quebrou. Ai, que dó. Ai, meu Deus. Mas quebrou com o meu dedo, diz que não tem mais nada, que sobrou mais nada, só 3 bilhões. Ah, tadinho, só 3 bilhões. Ai, que dó, vai ter que andar de Kombi agora. Ah, tem uma Kombi, calma, calma, tem Kombi, ô tô. Ah, eu filmei. Ah, tá dormindo, não foi? Nossa, minha... Como é que faz isso aí, meu? Olha ali, ó. Tá dormindo? Muito bom, a melhor é a voz do menino. Olha a Kombi, olha a Kombi! Olha a Kombi! Depois a Kombi, ó, se pica. Olha a Kombi. 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 Você está ok? Ele não está ok. Você está bem? Estou não, cara. O cara pergunta. Eu acho que ele não está ok. O melhor para mim é só a pergunta. Põe. Ele não está ok. Eu acho que ele não está ok. Puxa vida. O cara está parecendo um bote com cancro mole, tendo um berrando todo torto, gritando. Foi igual o Anderson Silva. O Anderson Silva agora lançou uma nova técnica de luta que é dançar macarena enquanto luta. E está montando até a academia já. Exatamente. Você viu? Sucesso. Eu já tenho vários alunos. Estou sabendo. Eu até me matriculei para lutar. Em seguida, não gostaria de ficar com canção. No ano passado, eu faço um batata. Esse vídeo é bom ver de novo quando o gordinho começa a chorar. O gordinho é todo atrasado. Ele é todo estranho. Eles são faixas pretas. Eles são tarja pretas. Você viu a sincronicidade? A sincronicidade. Isso aí tocando a C, D, R, D, Rai é seu sucesso. Põe a coreografia. E é isso. Com essas dicas de esporte, de bem-estar, de alto astral. Que a gente pede pra você se inscrever nesse e no nosso outro canal, youtube.com.br Fórmula404, que os nossos vídeos vão começar a ser postados lá, junto com outra surpresa. Surpresa e surpreendente. Surpresa do quê? Surpresa você faz assim. Nossa! Que surpresa. Tipo isso. Então você curte esse vídeo aqui e compartilha esse vídeo aqui. Já divulga na sua igreja que tem um canal novo, pro pessoal da igreja todo compartilhar também. Viu? Amém? Um beijo. Salve, salve. Salve, Jorge. Como é que o André Vasco fala? Fiquem com o papai do céu, meus queridos. Fica o quê? Papai do céu o quê? Nos gritos? Fiquem com o papai do céu, nos gritos. Tchau! Fica o papai do céu, meus queridos. Ah, fica o papai do céu, meus queridos! Tchau! Tchau!